Lucas! Fala tio Chico, tudo bem? Lucas Carneiro aqui de Fortaleza Oi lindão Cara, eu já tenho uma Meteor 350 e eu acho o som do escapamento dela muito legal principalmente assim na reduzida eu acho que é um som muito bonito e ele tem um som meio grave assim, é muito legal de se ver e aí a minha dúvida tá em cima disso assim, por que que outras marcas não conseguem fazer ou não querem fazer não sei, escapamentos com sons um pouco mais graves e coisas nesse sentido como a Meteor 350 tem, por exemplo que você vê por exemplo as CG, as Bros essas coisas são um sonzinho muito leve, muito leve e até mesmo se você pegar por exemplo as Kawasaki 400, eu acho o som dela muito mais leve do que a da minha Royal, por exemplo e eu acho o som dela muito legal e tipo assim, muita gente vai lá e muda o escapamento dessas motos mais esportivas pra poder ter um som mais grave ter um som mais forte porque será que elas não podem essas outras marcas não fazem um escape não conseguem homologar um escape desse jeito ou não querem? então Lucas, é a questão do custo o custo operacional a Yamaha ela tá com problema pra poder homologar em tese a gente não sabe o rumor que rola é que a Yamaha tem problemas pra homologar a T7 a Teneré 700 exatamente pelo ruído no escapamento pela exaustão pelo sistema de exaustão e a nossa regra de emissões de ruído elas são muito severas as regras de emissões de ruído são muito severas aqui no Brasil mais do que na Europa então eu não sei como a Royal consegue com o som do escapamento a minha Classic mesmo tem um som mais cara o som da Classic é mais legal do que o da Meteor é um som bem encorpado cara é uma delícia de ouvir muito legal não precisa nem colocar ponteira na Classic eu sei que o da Meteor também é legal muito gostoso de ouvir eu não sei como é que a Royal consegue tá ou porque o motor tem baixa potência talvez seja isso mas marcas como Yamaha tiveram problema pra homologar a própria BMW teve problemas problemas também tirando até 10 cavalos da F850GS por causa das emissões de ruído Harley Davidson todas sem exceção todas tem o som capado todo mundo que compra a Harley sem exceção tá todo mundo bota a ponteira até quando você compra quando eu comprei a minha na concessionária o vendedor né Raimundo querido lá do da New Buyer Harley Davidson que é o querido Raimundo e ele falou Chicão assim que tirar daqui já troca essa ponteira pra ser Harley né velho e gente é peido preso Harley com a ponteira original é peido preso né você não ouve o som de Harley é como se tivesse sabe o cara que fica prendendo o punzinho é a mesma coisa não é Harley e aí o cara compra uma Harley já tira logo já bota uma ponteira porque a lei de emissão de ruído aqui no Brasil é muito severa a Harley é a moto mais capada que tem então são são essas leis tá essa lei de emissão de ruído com essas tem lá um monte de parâmetro eu já acessei essas informações quem me orientou foi o próprio meu tutor mestre Splinter lá que concurso que ele dá pra gente a gente tem todas essas informações agora eu não vou me lembrar mas são muitos detalhes né gente é muita regrinha o Brasil é muito chato pra essas leis aí de emissões de ruído é muito chato e é por isso entendeu Lucas que a gente vê muita moto aí que podia ter o potencial de fazer um barulho legal como Harley como BMW Triumph e o som é completamente capado por causa dessas leis que no final das contas não serve pra nada porque o cara vai lá sai na concessionária ou na própria concessionária vai lá e bota um escapamento e acabou-se ou seja é uma lei inútil e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.